Fala galera, tudo bem? Gisele Nunes novamente aqui em nosso canal aí, tudo tranquilo? Eu espero e desejo que todos vocês estejam muito bem, galerinha. Vamos lá em Tucurinha, rapidola. Em Tucurinha, só meio-dia. Meio-dia do dia 13 de setembro de 2021, horário do almoço. Vou ter que ir rapidinho lá na 7 de setembro e aí eu vou aproveitar e vou levar vocês comigo, beleza? Beleza? Vamos lá então, fazer aqui a votatória. Hoje o dia tá nublado. Esses dias tem estado bastante nublado aqui em Tucurinha. Período aí de chuva se aproximando, né? Mas não é inverno ainda. O inverno ele começa lá pro início de novembro, já começam aí a aparecer as primeiras. Chuvas aí do inverno amazônico. Vamos em Tuque City. Estamos aqui na BR-422. É uma rodovia federal, né? Como eu acabei de falar, é uma BR. E é essa BR que liga Tucuru e a vila. Nós estamos aqui na parte que liga Tucuru e a vila e ela também passa por fora da vila. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo que eu mostro aí a parte que fica por fora da vila, né? E tem carros que não tem autorização pra entrar aqui na vila e eles passam por fora. BR que foi duplicada na década de 90, na gestão do prefeito Passifal Pontes. Eu lembro que na época muita gente foi contra essa duplicação. E hoje a gente vê aí a grande utilidade dessa BR pra... Pro fluxo de carro, né? De extrema importância, hein? BR-422. Nós estamos nos aproximando aqui do Sítio Deus é Grande. Uma comunidade que fica aí entre Tucuru e Vila. Bem conhecida que o Sítio Deus é Grande. Essa comunidade do Sítio Deus é Grande. E vocês aí, como é que estão, galera? Contem as novidades. Todo mundo na paz, com saúde, tranquilo? Olha só, aqui é o Sítio Deus é Grande. De frente pra essa passarela. Hoje tá tranquilo, olha. O movimento tá... Super calmo. O pessoal tá saindo do almoço, do serviço, aliás, pra ir pro almoço, né? E vamos que vamos, galera! Aqui, as margens da BR-422, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, vai ser construída uma... Uma ciclovia e um calçadão, né? Hoje, dia 13 de setembro, tava previsto o início dessa obra, né? Eu vi o prefeito anunciando semana passada na rádio. Acho que seria hoje, mas eu não tô vendo nenhuma movimentação nesse sentido. O certo é que vai ser feito essa ciclovia e um calçadão. Muita gente utiliza esse espaço aqui pra fazer atividade física e é muito perigoso. Muito! Eu mesmo já vim algumas vezes de... Algumas vezes de bicicleta pra cá, pra Curuí. Mas não tenho mais coragem, é muito perigoso. Muito! Mas eu já vim algumas vezes, como também já fui algumas vezes também de bicicleta pro Bril. E aí, fazendo a ciclovia, com certeza vai melhorar bastante, sem dúvida. Vai ter um espaço aí exclusivo para os ciclistas, né? E aí o calçadão para as pessoas que gostam de caminhar, de exercitar, enfim. Show de bola! Deixa eu abrir aqui um pouco a janela. Pra que vocês sintam aí o barulho da cidade. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Pessoal saindo do trabalho Pra ir pro almoço Passar aqui pra direita Hora do almoço Hora do rango Todo mundo Apressado pra ir pro almoço Galera Todo mundo Essa aqui Essa rodovia aqui também Daí é a rodovia 422 Só que esse trecho aqui É chamado de Avenida Raimundo Veridiano Cardoso Mas aqui também é a BR-422 Estamos passando aqui em frente A caixa econômica Hoje está nublado Nublado, nublado, nublado Galera Todo mundo agoniado Pra chegar em casa Pra almoçar Aqui está lá Não sei seaco A cada vez Não sei seaco Não sei seaco Não sei seaco Deixa eu passar aqui pro lado direito Pra minha mão Esperar o sinal abrir Pra gente ir pra 7 de setembro Eita muvuca Vamos entrar aqui na avenida 7 de setembro Avenida de 7 de setembro que tá passando aí por uma revitalização Olha, esse canteiro central aqui Aliás, já colocaram o grama, né? Estão fazendo uma ciclovia aqui Em breve eles vão concluir Depois que estiver tudo pronto eu vou fazer um tour pra essa avenida Avenida 7 de setembro Vou parar bem aqui Vamos lá Tchau. Vamos entrar aqui novamente na Avenida 7 de Setembro Pra voltarmos aí lá pra Vila de novo. Agora vai. Avenida 7 de Setembro Esperar esse sinal abrir agora que ele passou a eternidade pra abrir. São quatro tempos e demora muito. Estamos aqui na rua Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tancredo Neves. Sai do meio aí, urubu. Hi, hi, hi. E o prédio da Assembleia de Deus, olha. Tem aqui o central. Muito grande aí pra dentro, galera. Um complexo, na verdade, com a Assembleia de Deus. Muito grande mesmo. Pode passar. Pode passar. E vamos voltar lá pra Vila. Vamos voltar lá pra Vila. Olha, o solzinho tá abrindo. Quer abrir, mas está com medo de sair. Mas acredito que a tarde vai fazer sol. Vamos lá pra Vila. Vamos lá pra Vila. Vamos lá pra voltar. Tchau, tchau. 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 Vamos passar aqui pela guarita, guarita principal. Guarita aqui funciona 24 horas, galerinha. Ela não para. Vamos fazer aqui o contorno dessa rotatória. Tchau. Tchau. Passando aqui em frente ao hospital, hospital regional, que atende a Ipucuruí, toda a região do entorno do lago de Ipucuruí. Unacom, unidade oncológica de Ipucuruí. Tá seco. Tem alguns dias que não chove. Precisando aí de uma chuvinha. Galera, eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Não esqueça de deixar seu comentário e, é claro, de curtir o vídeo. Ok? Compartilhe também, se possível. Eu vou ficando por aqui. Obrigado. Tchau, tchau. E até mais. Vamos descer aqui a Avenida Raul Gacelano. Corre para pegar o ônibus, moço. Corre, corre. Tchau, tchau, galera. Fui.